Levanta a mão pro céu E dá uma rajada de glória Levanta a mão pro céu E dá uma rajada de glória E joga bem de cima O arão de fogo Tá nesse lugar Mistério é certo E ele vai se usar Bota a mão pra cima E dá uma rajada de glória Bota a mão pro céu E dá uma rajada de glória E dá uma rajada de glória E agora tem vitória E dá uma rajada de glória E agora tem vitória Meu patrão de unição Levanta, levanta Vai, 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 vai Eita pegada Levanta a mão pro céu E dá uma rajada de glória E receba Receba a vitória Receba a vitória Hoje é o dia Receba a vitória Receba a vitória O anjo chegou O anjo tá nesse lugar Eita, siga Olha meu padrão de unição Estourado Olha meu O que eu estou a falar O que eu estou a falar A vitória É Viforano O que eu estou a falar Vlive